Música Fala gurizada, LuizHQ, estou aqui com mais um gameplay, dessa vez do jogo Dead Island Esse jogo que foi lançado em 2011, no final de 2011, que trouxe grandes expectativas para o seu lançamento Devido a um ótimo trailer de divulgação Vou deixar aí na descrição do vídeo esse trailer, acredito que vocês já tenham visto É um trailer muito bem feito, que trouxe grandes expectativas para o jogo Mas enfim, apesar disso o jogo não cumpriu com todas essas expectativas Mas mesmo assim eu acho que vale dar uma conferida Ainda mais que está prestes para ser lançado o próximo jogo, que é o Reptide Eu estou curioso, quero dar uma conferida no game Mas ainda não tinha jogado por completo o primeiro Dead Island Então decidi trazer aqui esse pequeno gameplay Então vamos lá, continuar a campanha Então eu estou no início do jogo ainda Na realidade eu estou no ato 2 do game Se não me engano o game tem uns 5 atos E eu estou a recém no segundo ato A recém finalizei o primeiro ato Eu estou aqui na cidade da ilha E estou fazendo uma missão secundária Aqui Aumentar o HP Bom, eu comprei o jogo no início de 2012 Mas nunca acabei não jogando Acabei deixando ele de lado Mas como agora está chegando o novo game Da série Então decidi dar uma conferida Tentar virar ele antes do lançamento do próximo jogo Vamos lá, zumbi Pô, fiquei apreensivo aqui Muitos, muitos zumbis Pelo visto esse mapa vai ter muitos zumbis O interessante que eu achei de Dead Island É a jogabilidade Justamente porque ele não foca em armas Em armas de fogo Ele foca mais em armas Em armas brancas Vamos lá, bem zumbi Droga 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 Ah! Bloody bastard! Oh, mais um vizinho Ah, vou morrer, caramba Ah, vou morrer Mas é inegável Opa Ah, vou morrer Opa Coit Ah, vou morrer Cara, as mutilações dos zumbis eu acho que é a coisa mais divertida do jogo até então Eu já estou com mais de... acredito que mais de 6 horas de jogo A história não me chamou muita atenção Basicamente tu acorda na ilha, ela está tomada por zumbis e tu está tentando sobreviver E tu vai ajudando vários sobreviventes Mas... a história não chega a desenvol... pelo menos até agora não desenvolveu muito Aqui eu tenho a oportunidade de salvar alguns sobreviventes Puts, errei Corre Não é um... Não é um... É um... Não é um... Não é um... Não, 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 não. Não, não, não. Não priorizar o... Não ser um game de tiro genérico, né? Com zumbis. Então, peraí, se eu abrir aqui eu vou ajudar um sobrevivente. E o game funciona basicamente assim. Tu tá explorando a ilha e vai encontrando vários sobreviventes. Bom, tu encontra sobreviventes e vai pegando missões com esses sobreviventes. Pra adquirir XP e subir de nível. Interessante também que as tuas armas vão desgastando conforme tu usa, então tu tem que sempre estar reparando as armas e tu pode dar upgrades nessas armas, por exemplo, pra aumentar dano e eficiência das armas. Olha o taco de beisebol que eu peguei. Eu não vou pegar essas missões agora, vou ir pro meu objetivo atual. Mas como eu disse, o que eu mais achei interessante é o desmembramento que tu faz dos zumbis, sabe? Dependendo da arma, assim, tu causa um dano em... Opa! Pô, tomei uma runda, zumbi, né? Põe. O que é isso? O que é isso? O que eu tenho que pegar aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu finalizo o jogo ainda nessa semana Para quem sabe comprar o novo jogo O Dead Island Haptide Então é isso aí Espero que tenham gostado Não vou deixar esse vídeo muito longo Vou finalizar por aqui Se gostaram Se gostaram Deem uma comentada E até o próximo gameplay Opa Vamos lá Obrigado.